Ele tá dando um arco-íris aqui agora. Olha a água! Olha ali! Mamãe! É Deus, mamãe! Tem uma onda! Ô, Vitor, cadê nossa prancha? Olha o cavalo branco ali! Olha o cavalo branco aparecendo ali também do lado, olha lá! Nossa, deu uma onda, cara! Eu podia até tragar minha prancha aqui agora. As piores da semana. Então é isso aí, galera! A piores da semana 41 está começando! Começando na tela do TV Poker Pro. Há muito tempo levando o melhor do poker para a sua casa. Olha o que aconteceu com o meu amigo Fabiano TKL. Ele que é lá de Curitiba, torcedor do Coxa Branca, que está cumprindo a promessa de ser líder do campeonato. Só que não. Olha só que legal! O Fabiano trincou o 5. Que barato agora! Ele vai dar um raise, porque tem que maximizar, como diz o Leonardo Bueno. Todo mundo pagando. Agora fez full. Pode esperar aí uma carta de ouros, mas a galera não quer sabar, né? Olha só, o jogador 2. Dá um em, Fabiano vai a um em por cima. Não pega o dinheiro do jogador. Olha só que beleza! Vai, Fabiano! Vai, Fabiano! Oh, Fabiano! O cara deu call com o segundo par, hein? Denúncia! O cara deu call com o segundo par, depois do raise. Foi atrás do sete, porque é como eu sempre falo, né? Ele sabe. Ele sabe. É isso aí, Fabiano, DKL. Mas pelo menos o coxa tá líder do campeonato, né? Vamos que vamos. Muito bem. Depois do coxa líder, vamos ao meu amigo Nat Falber 11. Nat Falber 11 recebendo aquele seis e sete vestidinho, hein? Vestidinho pronto para amar, né? No big blind ainda, dando um raise, tomando um raise e o TG mais um. O call falava, agora eu vou, né? Agora eu vou, porque eu jogo para frente, né? Jogo muito. E joga mesmo, né? Olha só. O flop que ele acerta. Sequência e straight flash draw. E all in, né? Escutando um all in. O cara falando all in. Olha só. No ouvidinho dele. All in, eu vou all in. Vou all in e você eu vou dar call. Olha só que legal. Ganha, garoto! Ganha, que é seu! O que é isso? Foi batendo um monte de carta ruim. Não parou de bater carta ruim. O que é isso? O cara tem straight flash draw, faz sequência. Tudo draw, jackpot draw e acaba ficando na mão. Que horror, hein? O cara tinha só top pair e evoluiu para uma sequência maior daquilo do Nat Falbertino. Podia ser de espadas. Isto é piorão. Me perguntaram, Vitão, no céu tem free roll? Tem, tem free roll. Mas aí não morreu não, olha só. Aqui a gente bota a mão do free roll também. Os caras ficam falando, ah, não pode botar a mão do free roll. Bota a mão que eu quiser, fera. Bota a mão que eu quiser. E botar a mão do free roll. Porque a Pede Beat é universal, né? Serve para o jogo a dinheiro e o jogo sem dinheiro. Olha só, Eyes Eyes da win, toma um call, blind 10-20, sempre lembrando, né? Olha, toma o número, a montanha de quatro calls. Olha só, Dami 7, Eyes 2, Rei 4. Duas damas. Eee! Aí você vai ver que o Eyes Eyes largou em primeiro. Mas foi ultrapassado por todas as mãos. Dami 7 fez full. Eyes 2 fez flash. Rei 4 também fez full e Eyes Eyes. Ficou chupando o dedo. O Felipe Beltran, né? Ficou chupando o dedo. Ficou falando, esse mundo é injusto comigo, né? Esse mundo não me quer. O mundo não quer você porque você é azarado, cara. Porque você não tem... Sua conta é ruim mesmo, né? Ficou em quarto lugar. Eita nóis! Próxima! Muito bem, vamos lá, o meu amigo Bruno E.S. Não é legal quando você tem uma mão muito forte, né? Como é o caso do par de mulheres do meu amigo Bruno. Não é legal quando você tem uma mão como essa e encontra não apenas uma, mas duas mãos piores do que a sua. Quando você vai ao in, que é o que vai acontecer. Eu já antecipo. Olha só, aquele alguém aflito, né? Eu vou conseguir. Vai sim, ó. Os dois caras com par de dois. Olha só. É seu, garoto! Splitou o pote, cara. Não é legal quando você tem dama a dama, pega dois par de dois. Inclusive com um overcall ali atrás, que é um jogado de gênio. Você pega a dama a dama contra dois par de dois e empata o golpe, né? O jogo fica zero a zero no Maracanã. É uma barbaridade. É. E olha só. E ele tinha flush draw ainda, tinha pica draw, né? E perdeu. Na verdade, não é uma derrota isso aí, né? De certeza que ele vai explodir esse torneio daqui a três, quatro mãos aí. E ele entrega tudo num Ice-7, num Rei-3, que ele vai falar, vou chovar porque eu tô queimado. E perde tudo, né? Isso é a piores da semana. Tem que encarar a Bad Beat de frente. Olha só. Continuando para a última mão do Piores da Semana 41. Olha o tamanho desse pote, viu? Olha o tamanho da criança. E olha só. Jerônimo. Jerônimo tem par de rei, né? Jerônimo gosta de par de rei. Jerônimo é um garoto estudioso, trabalhador e que gosta de par de rei. Quem não gosta, não é? Olha só. O Jerônimo tem par de rei, aplica ali uma tribet, faz a trinca e Jerônimo será muito feliz agora. Deu um slow rollzinho aí, né? Podia ter dado um instacall. Olha só que o jogador abre. Rei-7. Flash. Será que ele vai perder para Flash? Perdeu. Perdeu para Flash, né? Porque Jerônimo é um rapaz trabalhador e estudioso que gosta de rei-rei, mas não sabe ganhar rei-rei, né? Ele não sabe a ciência de como é que faz uma trinca de rei e roda essa parada. Aí eu pergunto para você, quem sabe, né? Quem sabe essa parada? Poucos sabem, viu? E foi mais uma bad beat brasileira, meu povo. Bem, amigos da TV Poker Pro, estamos aqui reunidos para mais um Piara Desta Semana Live envolvendo... Quem está envolvido? Olha só, o Kay. Tu é Kay que eu sei. Que coisa horrível. Par de 10. Você está vendo aí ele dar um raise para 4.600 fichas. Chan. Segura o Chan. É, Chan fodou. Agora chega nessa mala. Joga muito, mas é uma mala sem alça esse Chan Dibb, né? Menininho levado da quinta série. Gordinho, né? Salafrário. O Chan Dibb dá raise para 15.600. E agora chega o alemão Heinzelmann. Vê se precisava colocar a bandeira, né? Não precisava, né? O Heinzelmann só pode ser alemão. Olha só a cabeleira dele. Está lá com a ASIC. Mão boa, hein? Mão excelente aí. Quem está indo com ASIC hoje em dia no Poker Mundial está indo consciente. Está indo bem. E olha só, ele sabendo disso, porque ele está um cara afinado com a teoria, com a teoria, entendeu? Dá raise para 31.300. Olha aí. O Kay dá aquele fold de 10.10, que é duro, né? E a graçao chega para Chan Dibb, o nosso gordinho querido. Olha a cara do Heinzelmann. O que está acontecendo? Tomou a penteada para 68.600. Falou, bom, Chan Dibb é muito conhecido por ser um jogador muito agressivo. Se eu botar o Hein, ele foge. A hora que eu falar All, ele já dá fold. E foi o contrário, né? Ele falou All e ele deu Call. O Chan Dibb, olha que legal. Olha a cara de lixo. Que o cara fala, é, move não deu certo, né? Pena que o cara tinha raise. Olha só que beleza. Mas ainda pode ganhar, né? O seu presidente está pensando o quê? Estou falando que vai com mais de 6, olha lá. Flopou a chance, uma chance boa. Né? O seu comentou para torres altas ali a chance dele. E agora tem a chance de empatar. Essa mãe geralmente empata quando bate a dama, né? O Chan Dibb já está desesperado com o empate. Qual o tamanho do pão? 424 mil físicos em qualquer... Olha só os 6 no River. Ô, Heinzelmann. Olha só o Chan Dibb. Vai jogar vestido de mulher o WSOP, queridão, agora? Vai fazer sua graça lá? Tomando esses 6 no River? Olha o Heinzelmann envergonhado. É, que cagava que eu fiz. E é isso aí, né, gente? Você vê que o AIS e 6 está em voga. Tchau, tchau, meu povo! As piores da semana. É, que o AIS e 6 está em voga.